O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de queda, tem Tem brinde de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem pasta rentada, tem Coceira de ouro, tem Tem saia enromada, tem Tem santalha enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Como ela requebra bem O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Mas o que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de queda, tem Tem? Tem brinde de ouro, tem Corrente de ouro tem Tem pano da porta tem Tem pasta pendada tem Feira de ouro tem Tem carizomada tem Santar empeitada tem Só vai no voo que ninguém tem Quer trabalhar na tem Só vai no voo que ninguém tem Quer trabalhar na tem Porra, caro tío, como vai não tá Tem que não tem para de casa Só vai no voo que ninguém tem Para de casa, só vai no voo que ninguém tem 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL